É hora de você prestar atenção em como você pode dar um chacoalhão e se for preciso pedir ajuda, mas a gente vai tratar de depressão aqui, a especialista já está aqui, e é importante compreender para combater, para evitar, para tratar se for preciso. E olha, você viu aí que os dados são alarmantes mesmo, a gente já está aqui às portas de 2020, então a gente precisa combater, e com certeza você já passou por isso em alguma fase da sua vida, de repente está passando, mas por isso a informação é tão importante. E no programa de hoje eu trago uma frase de Lao Tse que disse o seguinte, sabiamente, Preocupe-se com a aprovação dos outros e você será prisioneiro de si mesmo. É importante a gente se preocupar sim com o bem-estar do outro, mas com o que estão achando de você, ou como você está levando a sua vida, realmente fica difícil. A sua consciência pertence a você e você tem que prestar contas a Deus. Então, é bom se afinar com ele e esquecer um pouquinho a preocupação com os outros para você conseguir seguir em frente. E o Vida e Saúde está aqui com você hoje para te ajudar na caminhada, dando dicas de saúde importantes, inclusive com relação a hábitos da sua vida que podem piorar o quadro de depressão ou até estimular. Então, a gente quer realmente falar de muitas coisas. E a psicóloga Shirley, tudo bem, Shirley? Oi, tudo bem. Bem-vinda mais uma vez ao Vida e Saúde. Obrigada pela oportunidade. E a gente se preocupa mesmo com depressão porque, como doença incapacitante, a gente sabe que vai afetar não só quem está sofrendo, mas toda a família, toda uma outra cadeia que está em volta dessa pessoa doente. Mas o que caracteriza a depressão? Bom, a depressão é um problema, um distúrbio do humor. Quando a gente fala de humor, a gente já imagina no estágio de espírito, né? E, de uma forma saudável, a gente pode estar triste, estar alegre, porque é comum as pessoas sentirem essas sensações. Elas estão aí para nos proteger, nos darem um termômetro, né? Se você passa, por exemplo, por uma situação de luto, é normal que você se sinta triste, mas você vai saindo aos poucos daquele estado. Ou se você, de repente, ganhou um emprego novo, uma mãe teve uma criança, o estado de alegria vai na euforia, mas também vai voltando ao normal. Então, normalmente, a gente passeia entre a tristeza e a alegria de uma forma saudável. Mais uma vez, nos transtornos mentais, a gente vai para os extremos, e aí o extremo é que traz a doença. No caso da depressão, é comum que essa pessoa entre nesse estado de tristeza profunda e ela não consiga sair dali, né? Mas tem outras coisas que podem caracterizar também. Vamos tentar descobrir essas outras coisas. Você que, inclusive, tem alguns sintomas aí que são até surpresa para alguns. Acha que deprimido é só aquela pessoa que fica super triste, mega mergulhada ali na tristeza. Mas tem até alguns sintomas de euforia, né, doutora? Exatamente. Vamos dar uma olhada aqui nos sintomas. Sim, os sintomas principais, então, da depressão vão ser, num geral, esses. São os termômetros aí que as pessoas vão observar, né? Tá. Angústia, porque ela não consegue mais lidar com as coisas da vida, né? Um desânimo que não é normal, né? Ela não tem mais aquela motivação de se envolver com as coisas que normalmente ela se envolvia na vida, né? A irritabilidade, né? A gente, às vezes, fala, nossa, mas que pessoa chata, tá sempre irritada. Isso pode ser um sinal de que ela tá num estado de depressão, né? Porque ela não consegue mais lidar de forma natural com as coisas da vida, as frustrações, né? Insônia, né? Quando a gente fala de insônia, a gente entende que tem um aspecto que a depressão afeta o nosso corpo. Então, a gente vai ter um sono que vai ser diferente, a gente vai ter um apetite que vai ser diferente. Às vezes, a pessoa vai comer mais do que deve ou não vai comer, né? Então, isso afeta o nosso corpo. Cada um, quer dizer, vai representar essa depressão de uma maneira. Isso, exatamente. E a falta de motivação. Você não tem mais aquele ímpeto de fazer as coisas que você geralmente fazia. Então, você não se sente motivado a mais nada. Que é, na verdade, o que move a gente, né, doutor? Então, é conseguir uma promoção no emprego, ou conseguir um bom desempenho em determinado projeto. Alcançar metas e objetivos pessoais. Então, a pessoa fica meio que num platô. Ela fica num estado onde ela não sobe nem desce o humor. Ela fica ali... Neutra. Neutra. Fica até apática. Se você traz uma notícia boa ou uma notícia ruim, ela... Ah, tá. A reação acaba... Isso. Tá. Então, tem a apatia, como tá dizendo aqui. O desejo de morrer também, porque assim, ai, não serve pra mais nada essa vida aqui. Tá difícil, né? Tanto faz. É. E o cansaço físico, por quê? Porque isso também tá ligado à questão da mente, porque ela pode estar aí com substâncias que são importantes pro funcionamento do humor dela de forma saudável, que vai afetar no estado físico dela, estando aquele cansaço, aquela falta de energia, né? Tem três aspectos importantes que a gente precisa entender sobre a depressão. Vamos lá. Que afeta o nosso corpo, como eu disse, com o sono, o apetite e essa falta de energia. O aspecto da mente, porque você não vê mais a sua própria realidade ou a realidade ao seu redor de uma maneira comum ou saudável. É sempre com um negativismo, né? Entendi. E também tem o aspecto espiritual, né? Porque nós somos mente e corpo e a parte espiritual é completa tudo isso, né? Certo. Então, às vezes a gente escuta, infelizmente, as pessoas falarem, ah, isso é falta de fé. E na verdade, não é que ela não tem fé. É que pra ela, no estado em que ela se encontra, a fé não faz muito sentido naquele momento. Aquela confiança que ela tem em Deus parece estar abalada. Ok. Então, não significa que ela perdeu, ela não tem força e motivação pra fazer que aquilo tenha o sentido que antes tinha. Então, é muito triste quando a gente vê as pessoas falarem, ah, é falta de fé. Ah, vai lavar uma louça que você sai desse seu estado, entendeu? São, assim, mitos que as pessoas, por ignorância de não entender o estado depressivo da pessoa, que é uma doença realmente do humor, e julga de maneira errada, né? Tá. Então, a gente precisa ter cuidado com isso. É importantíssimo isso que a doutora Shirley tá falando aqui, e eu queria que você fizesse aí, pensasse, você conhece alguém que sofre de depressão, ou que sofre de alguns desses sintomas, e eu gostaria de saber, doutora Shirley, o seguinte, quanto tempo, por quanto tempo a pessoa vai apresentar alguns desses sintomas, e na verdade, pra caracterizar a depressão, ela tem que apresentar mais de um desses sintomas, né, doutora? Pra ser considerado depressão, porque como você disse, a gente passa na vida por altos e baixos, a gente tem momentos de super alegria e felicidade, e também momentos de baixas. Até quanto é considerado, assim, saudável quando já começa a ser preocupante? É, mais uma vez, a gente vai precisar da família auxiliando, porque essa pessoa, ela vai entrando dentro de um estado de se recolher, e a pessoa acredita que vai passar, que é só naquele momento ali, e é a família que vai perceber essa mudança, né? Então, se isso se prolonga, e se é muito intenso, então, aí sim, é a necessidade de procurar ajuda. E aí, o psicólogo, o psiquiatra vai, com mais algumas informações, entender que realmente aquele é um quadro depressivo, né? Tá. Mas, existem alguns fatores que são importantes também serem observados, né? Por exemplo, o fator genético, e o fator também bioquímico, porque a depressão, ela tá ligada a esse humor, então, se o seu cérebro não tá funcionando de maneira adequada, e você tá com os neurotransmissores que são importantes pra fazer com que partes e regiões do seu cérebro funcionem de maneira adequada, isso vai cair e vai realmente deixar você preso num estado de humor que já é complicado, né? É quase como se a gente tivesse que provar pras pessoas que a gente não tá curtindo aquela tristeza, que a gente não tá dando conta, na verdade, dela. Porque ficar triste, a tristeza e a depressão, a diferença é, triste é um sinal de que você passou por alguma coisa que não foi muito interessante de enfrentar, mas você sai dela. Agora, a depressão, tudo pra você é difícil de enfrentar, e você não consegue sair dela, né? E tem um período de tempo que a gente pode dizer, olha, pode ser que seja depressão, uma, duas semanas, dez dias, um mês... Olha, eu acho que nem é se apegar ao tempo em si, mas na intensidade e nos sintomas com uma certa frequência. Muito bom. Porque tem gente que vai cair mais rápido do que outras, então, mais uma vez, a família aí vai ajudar a ver isso, porque a pessoa não vê isso, né? Tá. E tem, assim, realmente um tempo de cada indivíduo. A depressão, na verdade, ela tá ligada inteiramente à história de vida do indivíduo, né? Porque, assim, é difícil a gente dizer, ah, quais são os fatores que vão levar à depressão. Ok. Porque a história individual de cada um vai ser o mundo dela, as vivências, as frustrações. Inclusive irmãos, né, doutora? Irmãos de uma mesma família, criados no mesmo sistema, um vai encarar de uma maneira a situação e os outros vão encarar cada um da sua maneira. Cada indivíduo tem uma forma de enfrentamento do sofrimento, das frustrações e, às vezes, aquilo vai fazer com que ele se recupere mais rápido, enquanto que um outro, que de repente até é irmão dele, já não, né? Reagiu diferente. Tem as questões genéticas. Por exemplo, vamos dizer uma história de alguém que teve avós e pais que tiveram depressão. Então, ele já carrega ali, geneticamente falando, um potencial. Uma propensão, ok. E aí tem as questões bioquímicas, que também vão ser afetadas em relação a essa questão genética, né? Do funcionamento aí dos neurotransmissores, né? E tem aquela pessoa também que tem a personalidade mais melancólica, aquela coisa assim de cultivar mesmo, talvez aquela... Eu não sei se dá pra dizer cultivar, mas da personalidade mesmo, sabe? A personalidade é o traço que nos leva a fazer as nossas escolhas. Então, se a pessoa é um pouco mais tristinha mesmo, aquele traço melancólico, e ela tem tendências por conta de genética e etc e tal, ou vivência, né? Porque as experiências que ela vive vão ativar isso. Entendi. Então, ela precisa ter ali, vamos dizer assim, um auxílio. Ela vai precisar ter um estilo de vida que vai facilitar a ela não cair nisso, né? Entendi. A gente tem aqui exemplos fantásticos, né? Sobre a alimentação, né? Quando a gente fala que o nosso cérebro precisa funcionar de maneira adequada e equilibrada, isso tá diretamente ligado à nossa saúde e ao que a gente come, né? Ao nosso dia a dia. Isso. É lógico, não vamos dizer que porque você não tá comendo bem, você vai ficar deprimido, né? Mas se você tem fatores que vão apertar esse gatilho aí de, de repente, você entrar numa depressão, uma das formas de auxiliar é você ter uma saúde controlada por uma alimentação saudável, né? E independentemente até, assim, dos seus traços, da sua herança, que sobre isso você não tem controle sobre o que ficou lá atrás ou de onde você veio. As estatísticas estão contra, contra a gente. Então, a gente precisa lutar, encarar, enfrentar com todas as frentes possíveis, né, doutora? Então, o mais natural possível, né? Porque a gente sabe que o que Deus criou pra nos alimentar tem tudo o que a gente precisa pra viver bem. Mas existem alimentos que são mais específicos ou até mais estimulantes, será favorecendo, de repente, esse estado depressivo? Sim, vocês têm exemplos ótimos aqui, né? Tá. As frutas que vão trazer aí as vitaminas necessárias, as coisas que vão literalmente fazer com que esse cérebro tenha um equilíbrio da serotonina, as inas, a gente chama elas de inas, né? A dopamina, a serotonina, aí... O citocina. O citocina, todas essas coisas que vão fazer o nosso cérebro funcionar, principalmente nesse estado de prazer, né? De motivação. Ok. E também as castanhas são fantásticas, né? Porque elas vão ter óleos essenciais, interessantes, que vão ajudar também no funcionamento do cérebro, né? E no cérebro e também no intestino, né? A gente tem que entender, todo mundo tá dizendo aí, intimamente, que o intestino é o segundo cérebro, né? Porque muitas das substâncias que a gente precisa, a serotonina, por exemplo, ela é a absorção dos nutrientes pelo nosso intestino, que vai comunicar com o nosso cérebro e vai nos ajudar a ter o nosso humor de uma maneira e outras situações. Adequada. Isso. Outras situações que o nosso corpo precisa dessa comunicação pra funcionar bem, né? Me fala uma coisa, atividade física também tá relacionada ao combate da depressão? Fundamental, fundamental. Se você precisa de motivação e de ânimo, então a atividade física é o necessário pra você. Água, muita água pra hidratar esse corpo, né? Corpo e mente, tem que tá trabalhando junto. Agora, enquanto a doutora Shirley tá falando aqui, eu tô imaginando, eu já passei também por uma fase de depressão da minha vida, e eu tava me lembrando que são momentos que a gente não tem vontade nem de preparar um alimento, e que dirá colocar um tênis e fazer uma caminhada na rua? A gente não quer, muitas vezes, ver ninguém. A pessoa fica realmente querendo, assim, isolar aquele mundo pra que ela, inclusive, não afete as outras pessoas que ela ama, né? Com quem ela convive. Nesse ponto, o papel da família e de outra pessoa é fundamental a paciência, né doutora? Exatamente, mais uma vez a gente vê aí o papel importante da família, né? Paciência e a ação também, porque pegar pela mão e falar, eu vou com você fazer a caminhada, faz muita diferença. Às vezes, a pessoa tá num estado tão profundo de tristeza, de desânimo, de desmotivação, que ela não vai, não adianta você insistir, não é uma coisa de, ai, vai passar, vai ficar tudo bem. Sim, existem situações que são profundas, né? Certo. Então, talvez num primeiro momento ela não vai. Mas se você tiver carinho, paciência, insistir, mas de uma forma respeitosa, eu acho que o respeito é fundamental, porque a pessoa precisa entender que ela é amada e que ela é respeitada no estado que ela se encontra, que aquela tristeza não é frescura, né? Então, se você insistir, uma hora ela vai falar, tá, hoje eu vou. Traz uma coisa que ela gosta de fazer ali um pouquinho, aí você vai tirando ela devagar dentro daquela caverna, sabe, que ela se colocou, né? Ok. E aí, quando ela tiver melhor, lógico, levar no especialista, isso é fundamental, né? Ela vai precisar de remédio também, o psiquiatra vai passar o que é necessário pra trazer esse corpo a voltar, o humor, uma forma saudável. Mas terapia é fundamental, doutora, porque se você diz que tá muito relacionada à história da pessoa... Exatamente. Terapia é fundamental. Fundamental, porque ela vai entender por que ela chegou naquele estado, qual foi o gatilho que levou ela a entrar numa tristeza que ela não encontrava saída, né? Agora é o seguinte, existem também algumas táticas que a gente pode usar que vão ajudar a gente, de repente, a aliviar um pouquinho essa tristeza, essa sensação do humor tão negativo que é comum, que é persistente nos quadros de depressão. Fala pra gente um pouquinho dessas artimanhas, doutora. Quando a pessoa procura, então, tratamento, ela vai receber informações do profissional que tá cuidando dela e vai ajudar, são dicas que ajudam ela a trazer o pensamento dela, a focar, a não ficar tão perdida e tão desmotivada. Então, de repente, se ela não tem coragem de falar com as pessoas sobre o que ela tá sentindo e ela tem dificuldade de fazer isso, até mesmo com o psicólogo, uma coisa que ajuda ela a pôr pra fora esses pensamentos angustiantes é escrever um diário, né? Escrever ali, de repente, escrevendo, ela não tá se sentindo julgada, ela tá colocando pra fora essas sensações que deixam ela deprimida. E aí vai começar um estado mental onde ela vai colocar pra fora isso. E é interessante. Eu achei legal o canal que você tá sugerindo, porque a gente tá vivendo em épocas de redes sociais. E muitos desabafos são colocados nas redes sociais, que são mal interpretados, às vezes, que são mal colocados, porque você está, de repente, numa condição doentia, né? A depressão é considerada uma doença. Aí, de repente, um julgamento que fazem de uma coisa que você escreveu vai piorar. Exatamente. Vai ficar ainda pior e ainda pessoas que, de repente, não são suas amigas verdadeiras vão pegar um estágio vulnerável. Não é legal. Um caderno, e eu gostei muito da sua colocação, doutora, um diário numa forma de desabafo sem julgamento. É importantíssimo. Exatamente. E também uma agenda, né? Onde você possa organizar, porque você tá num estado onde tá tudo meio desorganizado, né? Desproporcional, inclusive. Então, você começa a organizar a sua rotina, as coisas que você precisa fazer, o que tem importância ou não. O que é essencial. Exatamente. Então, você começa a voltar, a se organizar e a encontrar sentido, porque você tá meio que sem sentido na vida, né? Então, isso é uma das coisas que pode auxiliar. Se você tem alguns remédios pra tomar, algumas coisas que vão fazer bem pra sua saúde e você precisa organizar isso, você pode usar uma caixinha, essas caixas especiais pra colocar a medicação, pra levar junto com você, pra você não esquecer, pra você não se sabotar. Entendi. É interessante também. E agora, você falou das redes sociais e é importante a gente comentar o seguinte. Uma pessoa que tá fragilizada, que tá deprimida, muitas vezes, principalmente quando entra na fase, quando acontece na fase da adolescência, ela tá olhando aquela rede social que parece o mundo perfeito, né? Ninguém vai postar nas redes sociais os seus problemas, as suas fraquezas. Então, ela olha aquilo ali e ela começa a achar que a dela é a única vida que não tá dando certo. E aquilo pode alimentar essa sensação de estar inadequado, né? E levar a um quadro de se recolher e falar, não, não é pra mim, né? Não pertence a esse mundo. O adolescente, em especial, ele não tem maturidade ainda e ele precisa pertencer, né? Então, pra ele, se ele vê que o outro tá, na visão dele, melhor do que ele, ele pode alimentar, né? A rede social tem um lado positivo, mas ela tem essa coisa também. Sim, sim. Do encontro, da informação, né? Tá disponível pra gente. A gente, inclusive, precisa ser grato por essa conquista, mas a gente precisa colocar cada coisa no seu lugar. É importantíssimo. Tudo que tem equilíbrio é fácil da gente conseguir usar de uma forma positiva pra gente e reconhecer o que é negativo. E o apóstolo Paulo fala lá em Romanos, ele fala, olha, você pode todas as coisas, na verdade, olhar todas as coisas, mas reter só aquilo que é bom. Aquilo que é bom, exatamente. E quando a gente não tem essa maturidade, ou quando você não tá 100% pra fazer isso, é melhor até se afastar, se abster daquilo que... Se você não tá pronto pra o que aquilo traz, é melhor você não se envolver, né? Então, é importante a gente entender isso também. Porque no mundo moderno, é difícil você ter um controle sobre aquilo que te invade. Certo. Então, você ter clareza de entender que a sua realidade não precisa ser perfeita, porque a perfeição, a gente não tem controle sobre a vida totalmente. E a perfeição, ela não existe, né? Então, se a gente tem consciência disso, a gente começa a encontrar limites que vão ser saudáveis pra gente, né? Então, é importante a gente compreender isso também. Doutora, eu gostei muito dessa coisa da gente desabafar, da gente se organizar, da gente tentar focar, né? Voltar aqui pra nossa realidade. O que é realmente importante? Os filhos. Alguém depende de você. Você encontrar significado na vida novamente pra se sentir... Isso. Encontrar utilidade pra sua existência. Motivação. É importantíssimo. E a gente falou aqui da alimentação saudável, da atividade física, o uso da água. Um dos sintomas da depressão, por exemplo, é um cansaço, uma fadiga extrema. Quando a gente faz o uso desses recursos aqui, a gente acaba combatendo sintomas também. Exatamente. Indiretamente, né? Indiretamente. A gente não tá tratando sintomas, mas a gente quer... Sim, é. Chega lá também. A gente pode dizer que é uma prevenção e também um tratamento, né? Agora, uma parte importante também. A questão, quando você já está melhor, quando você recebeu esse apoio, você também investir no seu contato com Deus, na sua vida espiritual. Ótimo. Porque você vai entender que há um propósito pra sua vida, que você foi criado pra ser feliz, que você foi criado pra ajudar aquele que tá ao seu lado, né? Então, se você não estiver bem, você não consegue se ajudar, não consegue ajudar o que está ao seu lado. E quando você confia que há um propósito maior, que há um Deus que te criou pra você ser feliz e amado, apesar dos problemas da vida. Então, você consegue achar um propósito que te dá energia, motivação. Então, é aquilo que eu digo, né? São as partes que a depressão afetam no nosso corpo, na nossa vida, né? O corpo, a mente e o espírito. A questão espiritual. A questão espiritual, né? Nossa, completo, doutora. Achei fantástico, porque a gente não pode tratar só um... Ah, é só questão emocional. Precisa cuidar do corpo, sim, as atividades que vão trazer saúde. E precisa também ter, como o Jó, né? Ter aquela conversa com Deus e realmente fortalecer essa vida espiritual, nem que seja assim aos pouquinhos e na fase, na hora certa. Mas é importante não deixar de lado. Exatamente. Se a gente coloca Deus em primeiro lugar na nossa vida, Ele vai nos guiar em todo o restante. Se Ele nos ama tanto e nos criou para termos uma alimentação saudável, para termos uma boa comunicação com Ele, Ele se preocupa com o seu estado e Ele quer que você seja saudável e feliz, né? Então, como a depressão tira você de tudo isso, quando você consegue voltar, é importante você também voltar o seu contato com Deus, porque isso vai ser fundamental, né? Ai, doutora, muito obrigada pela participação aqui do Vida e Saúde. Foi muito especial hoje, viu? Que bom. E você que está precisando de ajuda, não tenha vergonha, busque ajuda, converse com alguém, é importante ser um especialista, alguém capacitado para fazer isso, normalmente não vai ser alguém da família, alguém que é uma amiga, um vizinho, alguém, algum profissional para te ajudar a sair dessa. A gente está na oração, na torcida por você aqui, viu? Agora é o seguinte, a gente vai fazer uma pausa bem rápida e no próximo bloco você acompanha como preparar um canteiro para plantar couve aí na sua casa, com o Minha Horta na cidade. E ainda tem essa salada mediterrânea aqui no Vida e Saúde hoje. Não sai daí, a gente já volta. E aí E aí E aí E aí E aí